Alô meus amigos que acompanham o canal Chico Coebs Estamos aqui fazendo vídeo, mostrando as paisagens que nós estamos aqui Nós estamos indo para a casa da Conceição do Balaio Nós estamos aqui com meu amigo Chico Museu Marcelo, nós estamos juntos Meu amigo Deusinho, móveis elétricos Tudo bem? Deusinho está de folga hoje Deusinho está de folga E aqui é o canto da Palmeira, lugar também muito bonito Olha a quantidade de caju que tem aí Estamos na época do caju, né? Porque caju está de todo lado, viu? É Está de todo lado, muito gostoso, muito bom Tem muita gente para esse cajuína na região E isso tem que contar o suco, né? O suco do caju Agora a cajuína gelada nessa hora que nós estamos aqui Está água na boca Nós ficamos até engolindo alguma coisa nessa hora Vou contar um isopor, gente É isso aí Olha o pedestre passando aí Olha como é bonito aqui Essa região é o canto da Palmeira mesmo, né? Sim, sim Estamos chegando aí no campo de futebol Está meio acertado ao redor Aqui já foi mais movimentado esse campo aí, não foi não, Deuzinho? Foi Já jogou bola aí, Deuzinho, ou não? Não, Deuzinho fez alguns gols aí Foi só assistir mesmo Não, não é bom acertado Agora, por causa da pandemia que meio que parou Mas aqui é principal esse campeonato muito bonito Muito grande que é o São José de Oliveira Como é que é? Um dos campeonatos que eu esqueci Nessa época que nós temos muito é Esse pé de IP, né? Tudo florado, né? É Muito bonito, né? E essa região aqui é bem bonita Essa daqui, ó Ali tem aqueles carcibão que é feito lá da Emergência 83 Eu lembro, é Se você quiser tomar banho lá, a gente leva do senhor até lá, viu? Os carcibão feitos no tempo da Emergência É No tempo que não tinha Bolsa Família O Governo Federal dava, era trabalho, minha amiga Era enxada, foice Machado e cavador Era consertar a estrada, fazer poços artesianos, né? Aham Poços com o álcool E agora é diferente, né? A Maria é minha prima Esse pé de pereira aqui, agora ele tá Ele caiu a folha, ó, viu? Esse daqui? Esse daqui, ó Ah, ao direito aqui É Tá peladinho, mas tá todo espalhado Mas muito em breve Ele fica todo redondinho Igual as flores aqui tá te aparando a tesoura, mas não é Não, você tá percebendo No vídeo lá em cima daquela sala Tem umas flores que voam nesse período seco Só que tem umas flores tão bonitas E as pessoas não olham pra elas E eu olho com um olhar tão bonito Porque um olhar tão bonito É E são muito bonitas As flores, é mesmo Olha só Olha só Olha ali atrás da becha Como ela tá lá Atrás lá É no período mais seco, né? É no período mais seco Esse espetáculo de flores Da árvore, tem muitas flores aí, ó Não, aqui atrás tem mais aqui, ó É Ou seja, ela é uma trepadeira Que eu não vou conseguir um pé Ela tá lá na cabine do galo É muito bonita Ah, sim E você dá pra ver no vídeo aqui Que é o famoso Olha aqui, ó Esqueci o nome, rapaz Peroba Ela tem uma florilás Você dá pra ver? Olha, dá pra ver Vem aqui, ó Florilás, ó Muito bonita Muito bonita Eu não tinha visto baixinho assim, não É um famoso pé de peroba Pé de peroba? É Não, peroba não Caroba Caroba, isso Ah Eu acho interessante Pois é Cheio de flores aí Olha, já que o pereira tá florindo aqui, ó É E lá tava pelado Tá, tava pelado Essa é outro tipo de pereira lá, viu? Olha só, ó As flores lá, ó Olha só É Já é, já é pra flor Isso aqui já é assim mais pra rocheada, né, ó Exatamente Gente, mas é impressionante isso aqui Um jardim natural, viu Uma seca dessa, como é que Que Tem essas flores É assim também são os pau d'arca A natureza se encarrega de Qualquer época do ano ter um espetáculo, né? É É É É Oferecendo pra gente Pago Mataiar, né? Pé de flores Pé de pereira Pé de pereira É É É É Não mexa Não mexa na casa de barbona E aí continua aqui a paisagem bonita, rapaz Pé de pereira Pé de pereira Pé de pereira Tem aquele traje ali de ele para a vista dela Não Exatamente Olha essa paisagem aqui, Chico Olha Aqui é bonito demais Muito lindo, olha Olha É como se a gente estivesse numa ilha rodeada de... Aqui é um cemitério onde eu tenho enterrado minha avó e muitos parentes A avó mãe do meu pai, do Jardim Verde É É lindo lá, olha E eu vou virar borboleta, viu Chico? É É Ficar só trocando, trocando, né? De asas, né? Trocando de asas, na hora vira lagarto, outra hora vira borboleta É E assim vamos levando a vida, né? É Dando risada Dando risada, seria bom fazer assim, né? É Porque as vezes o ser humano pode até ser assim mesmo, né? Exatamente Mas ninguém sabe, né? Eu acho que a avó boleta também, ela não sabe, né? Sabe Se ela vira lagarto ou se ela vira... Vamos ficar sempre no casulo, né? Olha só como tá legal a paisagem aqui Porque o sol tá pra trás e tá dando essa iluminação perfeita aqui pro vídeo, né? É Aí as pessoas falam, ah Chico, o teu vídeo ficou muito embaçado Gente, nós que gravamos vídeo A gente precisa de luz, de iluminação natural Aí vem o sol tá inublado E inublado já dá diferença no vídeo As vezes a gente tá de frente pro sol também É A situação é que você rira que é o equipamento que não presta Mas é a questão da iluminação Da iluminação, exatamente, né? Por mais que você marque pra tal hora, mas aí vai ter uma alteração de luz na luz E aí tamo quase chegando aqui na Casa da Concessão dos Balai Que é aqui em Lagoa do Tabuleiro É esse teuzinho da Lagoa do Tabuleiro? É esse Vamos virar aqui a esquerda, olha só o rapazagem ficando pra lá Aí vai lá parar no Rio Longar, hein? Esse pau aqui a gente pensa que tá mostro, mas ele não tá Tá, ele tá muito bonito Muito bonito Olha só as flores pro Pereira aqui Pois é, com uma talpé de Pereira Cheirozinho, nossa, mas é cheirozinho Mas é um cheiro mesmo bacana mesmo, meu Deus do céu Deixa meu nariz lá enquanto eu volto Nossa, que impressionante, aí fumou tudo aqui Foi mesmo E a Casa da Concessão dos Balai logo aqui à direita E aqui em Lagoa do Tabuleiro que tem espaço aqui nobre Já pode ser o Tabuleiro aqui bem grande É o seu capinando ali O sal daquele, viu? O sal queimou A Casa da Concessão dos Balai logo aqui, né? É E assim chegamos Olha só como o Piauí é quente Até os Urugu pra curar sombra, olha aí, ó Como ela tá aí Vamos ver aqui Olha isso aí que me deu, olha Tudo na sombra E os capotes também estão de carona com eles aqui Olha os capotes também ali, olha Tudo junto Você percebe que estão... Rapaz, esse aqui eu nunca tinha visto no museu, você acredita? Na sombra? Os Urubu caçando sombra desse jeito Eles estão na companhia da sombra mesmo, da Carnaúba, perceba aí, olha Olha, só na sombra, olha Só que não é dois Urubu, é muito, é uns 20 ou mais Ih, mais Os capotes também na sombra ali, só na sombra da Carnaúba, olha Que você tá vendo aí, né? O que você acha melhor, Caipiro? Capote ou Urubu? Eu tô acostumado com capote Ah, sim, viu Então acompanha nós aqui, olha Olha a tua mostra pra trás, a quantidade de coisa de Urubu Rapaz, eu nunca tinha visto isso A reunião dos Urubu E eles querendo fazer amizade com os capotes Os capotes querendo fazer amizade com eles É Urubu vive mais, ninguém come, né? E capotes sempre estão metendo bala, né? Metendo bala ali Bala de hortelã Pé de baladeira É Pois é esse daí Estamos seguindo, seguimos aqui, seguindo o viagem Agora nós vamos pra casa da dona Maria, o bolo de abóbora, né? É Tá na concepção do bolo de abóbora Tá na concepção Pra cá uma vez e a gente pescar num viagem pra cá, ó Não sei Não vai na água se eu dar as pedras aí Mas pegou peixe? Não pegamos nada Já tinha muita água quando a gente veio Ah, por isso que não tinha peixe É, tinha o peixe, mas tava mais difícil, né? Ah Já é três horas, quinze passo quatro Tempo passar rápido, né? Mas não é que a gente anda muito A gente conversa muito também, né? É A gente sai de casa era umas dez horas Quem tá aí em casa acha que a gente tá pra lá dos Estados Unidos e do Japão, né? De modo Sai de casa de manhã, né? É porque a gente paga por lugar, bebe, conversa Almoça E segue viagem Vamos fazer roça Que pena, mas é verdade Queima tudo, né? A opção ainda é esta Mas vamos mudar essa realidade Porque eu não sei que eles não aprenderam uma técnica de fazer a roça sem queimar, né? Tem, tem sim as roças, mas precisa de um investimento Primeiramente pelo poder, né? Pelo poder público, olha, amor Que até começar a tirar a safra da roça Através da roça sem queimar Demoram dois, três anos Que é o período que vai adubando Vai Você decompondo todo esse mato aqui Pra poder dar o restado Aí o homem do campo não tem essa estrutura Pra esperar dois anos sem produzir Olha o pé de manda-carola ali dentro das flores Olha o pé de pereira Muito cheirosa a flores Aqui até o vento é quente Mas o pé de pereira O cheiro vem, né? O vento é quente O tempo tá muito quente Mas o pé de pereira consegue florar, né? É, e liberar esse cheiro Riquíssimo Aqui a carta da concessão do bolo de abóbora Ela também mantém aqui o pé de pereira em frente a casa E outras plantas amassas Olha as flores aí Estou aqui na casa da dona concessão do bolo de abóbora Mostrando umas flores na casa dela aqui muito linda, viu? Pois é isso aí, meus amigos Tá lá o Chico Museu Vou lá entregando os presentes É isso aí, meus amigos Você quer comprar no canal Chico Web Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo Se inscreva no canal Dê seu likezinho ali Compartilhe o vídeo com seus amigos Olha esse pé de pereira Olha o cheiro dessa flores Você nem imagina O cheiro dessa flores Ah, mas é cheirosa As maria Muito cheirosa Cheirosa mesmo Pois muito obrigado, meus amigos Muito obrigado mesmo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu, valeu Obrigado